Considere a seguinte afirmação. Se Carlos é médico, então Selma é auditora de controle externo e André é auxiliar técnico de controle externo. Assinale a alternativa que contém uma equivalência lógica para a afirmação apresentada. Bom, galera, eu coloquei aí a sentença. Observe que o principal é você saber que ela tem um condicional, um se, então. E dentro da segunda parte ela tem outra sentença, que é o izinho lógico, que é a nossa conjunção. Então, quais são as duas equivalências do condicional? A primeira é a seguinte. Você vai inverter a ordem e negar tanto a primeira quanto a segunda sentença. Primeira sentença, Carlos é médico. A segunda sentença é Selma é auditora de controle externo e André é auxiliar técnico de controle externo. Vamos inverter a ordem negando. Observe. E mantenha o condicional. Se Selma não é auditora de controle externo, o i troca pelo ou, porque você está negando, e a negação do i é o ou, ou André não é auxiliar técnico de controle externo, então Carlos não é médico. Observe de cara aqui, gabarito letra B. Se André não é auxiliar técnico de controle externo, ou Selma não é auditora de controle externo, então Carlos não é médico. Está vendo? Esse é o nosso gabarito. Isso aqui só inverteu a ordem, o que não tem problema. E qual é a segunda forma de equivalência? É você negar a primeira, retirar o se então, e substituir por um ou. Então observe. A primeira, Carlos é médico, vai ficar Carlos não é médico. ou, e aí você mantém a segunda parte, Selma é auditora de controle externo, e André é auxiliar técnico de controle externo. Coloquei aí para você ver as duas respostas, que poderiam estar no gabarito. Uma da nossa resposta é aqui, a primeira equivalência lógica, alternativa B de bola. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço, e até a próxima. E aí E aí Obrigado.